Oitavos anos, nesse vídeo nós vamos falar sobre a independência do Haiti, como ocorreu a independência do Haiti. Então as terras onde hoje o Haiti faziam parte da ilha espanhola, que foi a primeira ilha encontrada por Cristóvão Colombo quando ele a portou aqui em 1492. Essa ilha, ela vai ser colonizada por franceses e por espanhóis. Mas lembrando lá a busca de terras, enfim, durante o período colonial, a França vai tomar uma parte dessa ilha. A atividade econômica que vai ser desenvolvida, então, vai ser a plantation. O que é? Produção de uma única cultura, no caso a cana-de-açúcar, para exportação. Então eles usavam a mão de obra escravizada, tal como no Brasil também. Então plantavam uma cultura, produziam com trabalho escravo. E aí, com isso, essa colônia se tornou a colônia mais rica da América. Por quê? Porque produzia muito, conseguia dar bastante lucro para a Espanha e para a França também. E aí, nessa sociedade, 7% apenas eram brancos. 87% eram pretos escravizados. E esses pretos começam a se revoltar. Por quê? Por conta dos maus-tratos. Porque a elite branca vivia muito bem, tinha uma vida luxuosa, ao passo que os escravizados sofriam maus-tratos, fome, doença. E aí começaram a se revoltar. Mas por que foi possível essa revolta? Por conta da Revolução Francesa. Então, a partir da Revolução Francesa, que tiram o rei do poder na França, permitem a libertação dos escravos nas colônias. E libertados, então, esses ex-escravos vão liderar essas revoluções. No caso do Louventure, Toulson Louventure, inspirado, então, nos ideais iluministas e revolucionários, passou a exigir melhores condições de trabalho nas plantações. E aí vai começar essa revolução, ok? Veja, com o fim da escravidão nas colônias francesas, Louventure assume, então, o poder na parte ocidental e aí passa a ocupar a parte oriental também e toma, a Revolução toma conta de toda a ilha. Só que o Louventure, quando Napoleão Bonaparte assume o poder na França, ele vai voltar a permitir a escravidão nas colônias. Com isso, ele manda no destacamento para cá de 25 mil homens, prendem o Louventure, levam o Louventure para a França, onde ele é preso, torturado e morto, né? Mas a ideia da Revolução já havia sido plantada. Então, veja, é um processo em que os escravos e ex-escravos não se permitem mais a ser dominados. E aí, até o Louventure, antes mesmo de ser preso, ele acaba tendo problema por quê? Porque a elite reagiu, a elite branca reagiu a essa Revolução, os mestiços haviam uma desconfiança e os pretos ex-escravizados, libertos, não queriam trabalhar nem de forma livre para os seus ex-senhores. Então, ele sofreu com isso. Depois, ele é preso, vai para a França, é torturado e morto, mas o de Salines assume, então, a Revolução, continua com essa Revolução, declara a independência do Haiti em 1804, só que o Haiti sofre um bloqueio comercial, enfim. Por quê? Porque era uma Revolução feita por escravos. E isso poderia ensinar ou servir de orientação para os escravos em outras colônias. Então, surgiu o medo do haitianismo, que os escravos se rebelassem e tomassem o poder. Mas aí, por conta disso, o Haiti acaba sendo abandonado pela comunidade internacional. E aí, em 2010, por exemplo, sofre o terremoto e, por conta disso, há um fluxo migratório, onde vem muitos haitianos que hoje ainda vivem no Brasil. Ok? Foi isso que nós falamos nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho